Além de ter sido o maior comunicador da história brasileira e um dos maiores empresários de nosso país, Silvio Santos viveu uma vida de muitos luxos, vitórias e polêmicas. Até o dia 17 de agosto de 2024, quando infelizmente nos deixou. Nesse vídeo você vai acompanhar como foi a vida luxuosa de Silvio Santos. Carreira Sr. Ambravanel, nascido em 1930 na cidade do Rio de Janeiro, mais conhecido como Silvio Santos, teve uma origem humilde e começou sua carreira como vendedor ambulante. Durante sua infância, Silvio ajudava sua mãe vendendo produtos de porta em porta. Essa experiência o levou a desenvolver uma atitude empreendedora e a compreender a importância da persistência e do trabalho duro. Sua determinação e ambição foram fundamentais para enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho. Na juventude, Silvio mudou-se para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Começou a trabalhar como office boy em uma rádio e, aos poucos, foi mostrando suas habilidades e conquistando espaço na mídia. Assim, logo sua facilidade em negociações e em comunicação abriu portas para ele trabalhar em canais de rádio e em seu próprio programa, intitulado de Vamos Brincar de Forca, mas posteriormente brilhar na televisão com o programa Silvio Santos, a antiga TV paulista. Paralelamente a isso, ele acabou investindo em seu primeiro e famoso negócio, o Baú da Felicidade, que lhe rendeu maior popularidade. Assim, é fato que o carisma do Carioca levaram ele a comandar seu próprio programa de TV que já passou pelos canais Rede Globo, Rede Tupi e Record, conquistando a uma legião de fãs a participarem como parte essencial do programa, o auditório. E não para por aí, o que mais surpreende na trajetória de Silvio Santos é o seu exemplo como empresário. Ele não se conformou em ser apenas um apresentador de televisão de outros canais. Sua aptidão para os negócios o impulsionou a fundar, mais tarde, a sua própria emissora em 1981, o famoso SBT. Quem de vocês aí nunca viu? Eu já cansei de ver na sala da minha casa. Após completar 90 anos de idade, Sr. Abravanel pode viver com o sentimento de dever cumprido, tendo marcado a história do país com seu admirável trabalho de sucesso e audiência por toda a sua permanência na TV, lançando aviãozinhos de dinheiro para toda a plateia. No entanto, Silvio faleceu aos 93 anos em 17 de agosto, às 4h50, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde o início do mês devido a complicações causadas por uma infecção de influenza, que evoluiu para broncopneumonia. Em julho, ele já havia sido internado pelo mesmo motivo, mas recebeu alta. Muitos querem saber como vivem os famosos, e com o dono do SBT não seria nada diferente. Mesmo sendo conhecido por ser bastante discreto e por levar uma vida simples, Silvio Santos já deixou escapar algumas vezes um pouco de seus luxos, por estar sempre viajando aos Estados Unidos. Não é de se impressionar, não é mesmo? Provavelmente, lá ele consegue ter muito mais privacidade do que no Brasil, já que é uma figura conhecida por todas as gerações. Por sempre passar tempo nas terras americanas, ele tem o imóvel que fica localizado no bairro Santa Cruz, na cidade de Orlando, estado da Flórida. Isso mesmo, onde ficam os icônicos parques da Disney. Já sabemos qual a diversão dele no final de semana, né? Não existem muitos detalhes sobre o imóvel de Silvio, porém, sobre o que já foi divulgado, sabemos que a residência vale pelo menos 12 milhões de reais, um valor impressionante, que já mostra que o local é bastante luxuoso, como ele merece. Já no Brasil, ele não deixou de investir no conforto da vida privada também, até porque, com tantos compromissos e responsabilidades por tantos anos, Silvio merece um bom descanso, né? Por isso mesmo, ele é proprietário de uma imensa mansão de 2 mil metros quadrados, e está localizado no bairro Morumbi, na cidade de São Paulo. Esse imóvel, aberto à mídia por pouquíssimas vezes também, conta com um design clean e uma decoração leve, em tons claros, passando assim um ar de serenidade. Levando em consideração que ali se trata de uma das localizações mais nobres da capital do estado de São Paulo, e comparado ao preço das mansões vizinhas, fontes não confirmadas pelo apresentador especulam que o imóvel de Silvio pode ser avaliado por volta dos 19 milhões de reais. Lembrando que essa foi a mesma mansão em que Patrícia Baravanel, a quarta filha do apresentador, foi sequestrada em 2001. Mais tarde, no mesmo ano, o próprio Silvio Santos foi feito de refém no local, ou seja, apesar dos dois episódios inegavelmente traumáticos, a família superou e conseguiu continuar vivendo lá. Certamente, a segurança da residência foi reforçada, né? Sabe-se também que Silvio tem outro imóvel no famoso e luxuoso condomínio de Alphaville, também na região de São Paulo. Não dá pra negar que em um condomínio fechado, o assédio da mídia e dos fãs é muito mais limitado, não é mesmo? Já foi noticiado que a família de Silvio Santos prefere essa outra casa, exatamente pela privacidade do apresentador, que sempre apareceu irredutível em se mudar do bairro Morumbi, que abriga a mansão que há anos está na família. Quem pode julgar Silvio Santos, não é mesmo? Eu não veria problema em me mudar para uma mansão tão luxuosa quanto, mas às vezes nos apegamos às memórias mesmo, né? Lembrando que mansões no icônico condomínio, o verdadeiro queridinho das celebridades em São Paulo, não valem menos de que alguns milhões de reais. E você, como lidaria com essa situação? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Carros. Claro que com tanto dinheiro, fruto de anos, de carreira e muito trabalho, Silvio Santos não deixa de investir em confortáveis meios de transporte. Assim, é claro que ele investe em transportes que permitem um deslocamento confortável e seguro. Só na época de 90, por exemplo, época de certamente grande popularização de automóveis de marcas nacionais no Brasil, o dono do SBT tinha um Lincoln Tall Car, carro emblemático que hoje se tornou um verdadeiro troféu, na galeria da fama da emissora. O automóvel certamente custa para além dos 100 mil reais. Silvio Santos também já teve um Chevrolet Omega, o seu sedã Chodol motor V6, que em sua época de maior sucesso custava quase 190 mil reais. Outro veículo que já passou pela garagem do homem é o Ford. É um SUV robusto e imponente que na época do seu lançamento custava até 160 mil reais. E não parar por aí não, viu? Pois ele também já foi visto com um Honda Accord blindado. Impressionante, não é mesmo? Até porque se trata de um sofisticado veículo feito para quem gosta de um sedã espaçoso e elegante. Não é à toa que para adquirir um veículo desse modelo mais atual é preciso desembolsar 220 mil reais. Já para realizar passeios nos Estados Unidos, onde já vimos que ele possui uma residência e faz questão de passar muito tempo, Silvio já foi visto usando um Chrysler Pacifica Touring. O veículo que se trata de uma minivan com sete lugares, que cabe boa parte da família com muito conforto, não é mesmo? O veículo chama atenção por onde passa, com um acabamento interno impecável, além de ser bastante tecnológico. Assim, para usufruir desse veículo modelo híbrido, no Brasil pode se pagar mais de 360 mil reais. Silvio também já teve um raro Camaro LT de modelos de 1975, que na época era um verdadeiro luxo. Para se ter uma ideia, em seu auge da popularidade na década de 70, esse veículo custava, convertendo em valores atuais, cerca de 113 mil reais. É inegável dizer que esse tipo de luxo para quem é colecionador de carros antigos é um verdadeiro investimento. O mais próximo que eu chego de ser um colecionador de carros antigos é com o meu carrinho velho na garagem, viu? Eita! Mas é isso aí. Em qual desses possantes você gostaria de dar uma volta ou ter em sua garagem para admirar? Conta pra gente aí nos comentários. Lembrando que esses são os veículos que sabemos que já passaram pela garagem do querido Silvio, o verdadeiro tesouro motorizado. Imagina os outros que ele já pode ter tido, hein? Itens de luxo Mesmo com uma origem humilde e não sendo muito de ostentar seus bens, Silvio não deixa de gastar seu dinheiro com alguns itens de luxo. E não é para menos. Por exemplo, o dono e apresentador muitos anos do SBT não poderia deixar de aparecer muito bem vestido em seus programas e emissora. Por isso mesmo, ele sempre apareceu com ternos bem alinhados, que veja bem, certamente nunca foram nada baratos. Ou seja, para isso muitas vezes ele teve que investir um bom dinheiro. Sabe-se que a maioria dos looks do apresentador são feitos sob medida por alfaiatarias, sendo uma delas a marca de grande nome Camargo Alfaiataria. Uma verdadeira queridinha dele. Só para se ter uma ideia, se você quiser se vestir como Silvio, poderá encomendar ternos a partir de R$ 8 mil ou mais. Até porque, no Troféu Imprensa de 2018, ele usou um look que custou cerca de R$ 13 mil. Outra marca queridinha dele de ternos sob medida é a Ricardo Almeida, luxuosa alfaiataria em que é possível solicitar looks personalizados de alfaiataria em até R$ 16 mil. Quem disse que moda não é para homens também, né? Porém, de uma forma um pouco mais inusitada, Silvio já foi flagrado vestindo outros itens caros. O homem do baú tem usado em várias ocasiões os pijamas lúdicos e coloridos da empresa do seu neto, Thiago Abravanel. Ou seja, Silvio acabou virando um dos garotos propagandas divulgando a marca, chamada Tijama, e que faz bastante sucesso já que, além de estampas exclusivas, possui o objetivo de oferecer pijamas confortáveis. As peças podem custar para além dos R$ 400. Muito luxo, não é mesmo? Qual desses é mais a sua cara? Conta aí nos comentários pra gente. Polêmicas Durante anos de carreira e legado na televisão aberta brasileira, é claro que Silvio Santos não se livrou das polêmicas, né gente? Até porque, muitos anos, o apresentador fez parte da sala da família brasileira em diversas noites com entretenimento criativo e cativante. O problema é que, por algumas vezes, suas palavras foram interpretadas como ofensas pelo seu público e ocasionaram grandes repercussões na mídia. Em 2003, ele chegou a fazer uma brincadeira considerada por muitos como de bastante mau gosto, quando disse em um de seus programas que possuía uma doença terminal. Logo, o apresentador foi se retratar com o público e se desmentiu. Também já causou a revolta do público quando realizou comentários considerados de cunho racista e machista. O apresentador não saiu impune nas redes com esses erros. Bom, tem coisa que não dá mesmo pra passar pano. E a gente precisa se retratar e ser melhor, não é mesmo, gente? Com toda certeza, né? Como, por exemplo, na vez em que ele protagonizou um desconforto com a prima mais queridinha do Brasil, Maísa, ao recebê-la junto com o jovem apresentador Dudu Camargo, ia insinuar um romance entre os dois, dando uma de cupido, sabe? Mas Maísa não deixou nada barato, respondeu bem na lata, como sempre fez nesses anos todos que atuou ao lado do dono da SBT, não é mesmo? Tenho certeza de que ele não esperou uma atitude diferente dela. Que Silvio tenha aprendido com seus erros, como aprendemos a cada dia, né? Ah, antes de irmos para o próximo tópico, você já deixou seu joinha no vídeo? Doações É importante lembrar que nem apenas de polêmicas e luxos é feita a vida de Silvio Santos. Muito pelo contrário, ele também já provou por várias vezes ter um bom coração e se preocupar bastante com as pessoas. Apesar de discretos sobre suas doações, algumas que se tem conhecimento já vazaram na mídia e embora nunca tenham sido confirmadas pelo dono do baú, muito se especula que ele tenha realizado. Já chegou a vazar na mídia que o apresentador presenteou uma de suas funcionárias com impressionantes 2 milhões de reais. Isso sim é um patrão, não é mesmo? Mas ele chegou a declarar que isso não aconteceu. Já em 2020, especula-se que Silvio tenha sido doador anônimo que deu 1 milhão de reais para o Teleton. Queria eu ter recebido um desses aviãozinhos aí, viu? Negócios Silvio Santos é um homem visionário que sempre chegou oportunidade de negócios onde muitos não viam. Certamente isso fez com que ele chegasse onde chegou, não é? No total, ele construiu um portfólio com mais de 30 negócios. O grupo Silvio Santos é composto por famosos nomes como SBT, a Jequiti, o hotel Jequitimar, a Cisa, empreendimentos imobiliários, o canal TV Alphaville, a liderança capitalização da Telecena, entre outros. Isso sem contar com suas empresas que foram vendidas por valores milionários, como o Banco Panamericano, que foi vendido por cifras milionárias de 450 milhões, e as lojas do Baú. Lembrando que em 2011, as lojas do Baú foram adquiridas pelo valor de 83 milhões de reais, pela empresária Luiz Helena Trajano, que transformou o Baú na gigante Magazine Luiza. Ou seja, ele sabe como multiplicar seus negócios. Além disso tudo, Silvio sistematizou o SBT de forma única para que o canal não tivesse como renda principal o patrocínio de diferentes marcas, como acontece com outras emissoras, principalmente de canais abertos. O empresário já disse, inclusive, ter recusado uma proposta de incríveis 45 milhões de reais para divulgar um comercial de uma empresa. Homem de princípios, não é mesmo? A renda da emissora é obtida através da divulgação e seus próprios negócios, com exceção à transmissão de futebol no SBT, já que a emissora fatura com grandes patrocinadores do esporte, como as marcas grandes, como Santander. Além de ter adquirido a transmissão da Libertadores na emissora, o senor Abravanel comprou os direitos exclusivos de transmissão da Champions League, surpreendentemente vencendo a Globo nessa disputa para televisionar os jogos dos times europeus. Isso não é coisa pouca não, viu? Ah, e quem aí sabia que Silvio já foi dono de 50% da Rede Record? É, em 1980, ele acabou vendendo sua parte para Edir Macedo. Fato curioso, não é? Eu sempre assimilo ele ao SBT. Por muitos anos, Silvio permaneceu ativo em seu programa de domingo, porém, em 2023, foi declarado que o apresentador estaria se aposentando das telas e faria apenas aparições em programas mais especiais. Aos 92 anos, ele merece um descanso, já que já trabalhou tanto, né, gente? Até porque os programas do icônico Silvio sempre exigiram uma boa performance do apresentador por durarem horas a fio. Além disso, Patrícia Bravanel assumiu o cargo do pai e parece estar muito bem preparado. Mas, do jeito que Silvio é, não duvido nada que ele possa aparecer a qualquer momento. De qualquer forma, que ele possa aproveitar bastante com a família essa folga, né? Com tudo isso, não restam dúvidas de que Silvio é um dos maiores empresários do Brasil. Queria eu ter a cabeça visionária que esse homem tem, viu, gente? E você, tem jeito para os negócios como o nosso dono do baú? Conta aí pra gente! Quem quer dinheiro? Ma-ma-ma-oi! Hi-hi! Fortuna! Mesmo sabendo que Silvio Santos é muito rico, muitas pessoas têm dúvidas sobre os reais valores do patrimônio do proprietário do SBT. Erradas essas pessoas não estão, não é mesmo? Quem sabe um dia a gente não chega lá. Silvio teve uma história de muita superação, veio de uma origem humilde, gente como a gente, por isso ele sabe dar valor ao que tem. Porém, com tantos empreendimentos e fontes de renda, é realmente difícil saber exatamente quanto ele já faturou nesses anos todos de carreira. Primeiramente, é preciso entender que há uma grande diferença entre os valores de salário de Silvio, como apresentador, e o dinheiro que tem no caixa de suas empresas. Algumas fontes não confirmadas pelo apresentador afirmam que Silvio tinha um salário de aproximadamente 40 milhões de reais por ano, mas esse dinheiro não é muito pouco perto do valor de mercado de suas empresas. Para se ter uma ideia da tamanha riqueza, a Jequiti, por exemplo, é um dos negócios mais lucrativos para Silvio, obtendo um faturamento médio de 450 milhões de reais por ano. Impressionante, mas é de se esperar. Quem nunca ouviu falar dos famosos perfumes Jequiti? Para se ter uma ideia, a empresa de cosméticos já tem tanto sucesso e dá tanto lucro que Silvio já chegou a recusar uma proposta de vendê-la por 2 bilhões e meio de reais. Nas últimas estimativas, os cálculos de faturamento da SBT se aproximavam de 1 bilhão de reais por ano, valor esse que provavelmente cresceu após o investimento da emissora em esportes. Sabe-se que em 2023, Silvio Santos é um dos integrantes da lista exclusiva de bilionários brasileiros. Com isso, seu patrimônio é estimado próximo a 2 bilhões de reais, valor que só tende a crescer com o sucesso dele em seus negócios. Só dá para colher frutos bons, não é mesmo, gente? E apesar de tudo indicar que o dono do baú esteja aposentado, é fato que suas filhas estão bem preparadas para assumir os negócios e administrá-los muito bem. E que continue assim para termos nosso SBT na nossa sala por muito tempo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. O canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.